E aí galera, opa, beleza? Estamos de volta, hein galera? É o seguinte, esses tempos atrás aí que passou, nós estávamos gravando vídeo para o Big Tweet e colocando no canal. E esses vídeos estavam servindo para vídeos do canal. Mas o jogo já acabou. Então agora eu vou voltar toda semana com vocês, com muitos vídeos legais. Ou não, é, a coisinha está aqui. Olha a coisinha aqui na fita. A coisinha está de volta, o Malino vai continuar, a Coruja da Piada também, o Pileco também. E vocês não sabem de uma coisa, sequestrar o outro bichinho do cabelo amarelo. Eu não sei onde ele está. E o Duroco, o sequestrador, ainda não mandou nada de coisa para saber onde está, quanto que vai querer. Eu acho que o nosso canal passou de mil inscritos, eles sequestraram ele. E acho que pensou assim, bom, a hora que ele fizer tipo uns 1.200 inscritos, nós liga e fala onde está e pede o resgate. Só que é o seguinte, eu não sei como é que vai ser, se ele vai conseguir voltar. Não estamos encontrando ele em lugar nenhum. Se você vê ele por algum outro canal por aí, vocês nos avisem, você entra em contato aí com os negócios que estão aí embaixo, porque a coisa está feia. Ele desapareceu. Ele simplesmente tomou o chá de sumiço. Ele desapareceu do canal. Nós não sabíamos onde ele está. Entramos em contato com o Percival, e o Percival também não sabe. Então, por favor, nós estamos desesperados, tá? Esse vídeo aqui é um aviso para você que encontrar o bichinho do cabelo amarelo, que nem tem nome ainda, não deu tempo. Mas foi um vídeo que eu escolhi o nome, a hora que eu fui a coisar, eu falei, vamos agora fazer o vídeo para escolher o nome dele. Não vamos fazer na live? Não, não vamos fazer escolher na live. Vamos escolher, vamos fazer um vídeo, vamos pegar os comentários, vamos coisar, vamos fazer o sorteio, vamos escolher o nome dele, ok? Ok? Ok. Então, é o seguinte. Se você vê ele por aí, você rapidamente entra em contato com esse número que estiver aparecendo na sua tela. Não vai? Tá bom. Ele não vai aparecer no número, mas entra em contato com nós, deixa um recado, deixa um comentário aí, fala, olha, eu vi ele no canal do Coisa. Ah, eu vi ele num vídeo com o Malino, eu acho que ele está te enganando, não sei o quê. Então, vocês veem direito aí, que eu acho que o negócio está coisando. Eu quero aproveitar e mandar rápido. Tem gente aí que vai falar, ah, ele mandou o salvo para mim, mas tudo bem, calma gente, depois nós mandamos mais salvo. Nós não estamos mais fazendo o Rádio Gore por enquanto, vamos voltar futuramente, mas eu queria deixar aqui um beijo para a Thelma Ike Shima em Okazaki no Japão, para o meu querido Tajin Yau Petre em Penafiel, em Portugal, também para o Garaper. O Garaper falou, esse canal está ficando muito infantil. ele não está ficando infantil, ele sempre foi meio coisado, tá? Então, não tem infantil, não tem adulto, não tem xxx, até de vez em quando a bruxa fala da Sharon, mas não vamos falar da Sharon nesse vídeo, ok, ok, ok? Então, mandar um alô também para o Leandro Ferreira Bonecos, também para a bruxa do Salame, que apareceu na live. Ah, eu não falo para vocês. Oh, não. Apagaram o vídeo do meu canal de novo. E os pessoal, o YouTube fala que foi eu, mas não foi eu, eu não apago o vídeo do meu canal, eu não sei o que está acontecendo. E os dois vídeos, apagaram três, mais dois foram vídeos que tiveram a participação do Leandro. Oh, não. A bruxa foi lá, o Leandro foi lá e apagaram os vídeos. Eu não sei o que está acontecendo. Só que eu já tinha feito um backup do vídeo anterior da bruxa do Salame e coloquei de novo. Ah, então estamos salvos. Se ele for de novo... Ah, e nós vamos... Coisar aí, hein? Eu acho que nós já fez, quando esse vídeo for para o ar, nós já fez aí um vídeo, uma participação com a Salame, então vocês procuram aí no canal do Leandro Ferreira Bonecos que nós vamos estar lá com a Salame, tá? Eu quero mandar também um salve para o Afiliadex, para o M.N Entretenimento, para a Karen Lopes, para a Jéssica Madrona, para a Patrícia, o canal lá de Tudo Pouco, a Menina do Batão Vermelho, para o Cris Bell Games, o Cris Bell, meu querido. Também para o meu querido Michel Zun, é Zun ou Zin? Eu não tenho nada inscrito aqui, eu estou falando para falar, tá? Michel Zun TV, também quero mandar um alô especial para a minha querida Ivanete Alves. Ivanete Alves, vamos lá ver Ivanete Alves. Ah, para a Emerald Angels, é a Ângela, é a Ângela, né? Eu acho que é a Ângela o nome dela. Também para o meu grande amigo, Jovic Consenza, vamos mandar um alô para Jovic, Jovic sinta-se alousado, não quer dizer, sinta-se abraçado também. Também mandar um alô para toda a galera aí, que coisa... Ah, Gigi do Coisa dos Estados Unidos, outro dia eu fui na live dela, eu não conseguia comentar, eu estava coisado lá, eu queria saber por que eu estou coisado no Coisa da Gigi. Os caras falam assim, ó, os moderadores não me bloqueiem, é, mas eu não sou inimigo de ninguém, eu não estou coisado, eu não sei o que está acontecendo, mas enfim, eu não vou embora que eu vi esse vídeo que eu só posso falar para vocês que depois que acabou o Big Twitch a gente vai voltar com os vídeos normal aqui no canal. Oh, não! Nosso vídeo é normal? Tá, se nosso vídeo é normal, nós vamos continuar normal, então ninguém me ama, mas tá. Outro dia eu estava você na rua, faz... Oh, doutor Gori! Gasguei. Oh, doutor Gori, faz um vídeo da casa de papel. Falei, não, eu não tenho casa de papel, minha casa é de tijolo, não dá para fazer o negócio. Diz que é um negócio da Netflix, eu tenho Netflix, mas eu não sei o que é esse negócio de casa de papel, porque lá no Netflix eu assisto o Rango, eu assisto o Shrek, eu assisto o Gato de Botas, eu assisto só essas coisas aí. Vila César, esses negócios eu assisto, mas eu não vou assistir o negócio da casa de papel. Ainda falou que é o negócio de roubo, de assaltar banco, esse daí não é comigo, hein? Molecadinho, vocês não podem ver esse daí porque esse negócio aí não é legal para nós, ok? Ok, veja os Vingadores lá que vai todo mundo para o Beleu e tudo mais, ok? Então eu vou embora, quero deixar um salve aí para todo mundo que eu falei, eu não vou repetir também, não vou escrever aqui embaixo e avisar para vocês que estamos com os vídeos novamente no ar aqui no canal do Doutor Gari e nós vamos embora porque chegou a hora. E aí